Como é que vir isso aqui? Acho que tá funcionando. Não, velho, você não tá colocando. Tá, acho que tá ao vivo, velho. Você tem Twitter aí, Mônica? Pra você entrar pra saber se tá funcionando. Basta televisão, né? Se o trem tá funcionando aqui, o povo vai tá... Lógico que tá, velho. Uau, você tá muito gata. Deixa eu entrar aí, Mônica, pra ver se tá funcionando. Oi, gente. Tá funcionando. Lógico que tá. Tá funcionando. Fala que tá funcionando. Passaram com quatro jeca aqui. Isso tá já no Twitter, velho. Eu não. Gente, ninguém aqui na minha casa sabe mexer no Twitter. Tá, eu e meus três irmãos bobos aqui, sem saber se tá funcionando. Eu peguei a luz de blog... Chega a luz mais pra cá. Ele já tá com a luz de blogueira, já tá muito forte. Eu peguei a luz de blogueirinha aqui. Cispo X. Tô com cispo X. Tipo o Bel, a banana aqui. Eu não durmo, linda, gente. Eu tava trabalhando agora. E você acha que eu durmo assim? Você acha que eu desmonto na frente deles, Mônica? Hum? Você acha que eu desmonto na frente deles? Mônica a pouco, deixa ele tirar. É, gente, pra vocês, hoje, agora, daqui a pouco. Eu também acho muito mais fácil live do que responder todo mundo. Posso... Ok? Ficou bom? É. É, eu vou colocar agora uma homenagem pra vocês no meu Instagram. De um ano. Segue marcando. Portos maravilhoso. Onde, gente, que ele é maravilhoso? Cadê o carregador? Eu tenho um aqui, ó. Twitter é muito massa. Você vai... Gente, como que mexe nesse trem? É legal. Tudo na pressão, eu coloquei muito melhor. Comenta aqui no Instagram. É? É mais fácil mexer no Twitter? Mas eu vou te dar aqui, né? Ô, ô. Vanessa, um, dois, três. Gostosa. Chamar de campeão. Ah, ah. Ah, até que enfim me encheu. Ah, eu vejo ela todo dia lá no Rio quando eu vou. Saúde inteira, velho. Gente, eu vou me desmontar. Espera só um tiquinho. Só fica mais um tiquinho muito. Eu nunca apareci aqui, né? Deixa eu ficar gatinha com meus cílios. Nossa, tá boa noite. Tchau, vocês vão. Eles estão puxando a tag aí, ó. Fábio, eu vou dar tag. Gente, tag. Que que é tag? Tag é... Vocês puxam uma tag aí. É um hashtag? Ale, ole... Que? Tag é um ano de BBB? É um hashtag? Vocês colocam o ano de BBB? Aqui, ó. Um mês, fala que eu pio. Ó, um ano não, gente. É um mês. Você tá doido um ano já. As duas tags que o pessoal postou hoje. Tô vendo aqui. Um mês, fala campeã. Um mês, fala campeã. Um mês, eu campeã. Graças a vocês. Eu postei uma homenagemzinha lá no Instagram. Não sei se todo mundo do Twitter tem Instagram. Ou se todo mundo do Instagram tem Twitter. Meu dia foi cansativo. Ontem eu fui no show, né? Sertanejo. E aí, eu vim pra casa hoje. Já fui direto pro almoço da minha família. Das minhas avós. E... Depois eu fui. Tive que arrumar uns trem que eu vou pro Rio amanhã cedo. E... Eu tive que tirar foto hoje. Falou, né? Meu voo. Meu voo amanhã... Hã? 11h10. Daqui? É, chega lá meio de 10h. Eu lembro. Mas eu vou... Gente, eu só não vou falar que eu quero ver vocês lá no aeroporto amanhã. Porque eu vou tá correndo. E eu não vou conseguir dar atenção pra vocês, não. Mas se eu souber direitinho onde que eu vou tá. Eu tenho que fazer, na verdade, um encontro de fãs lá no Rio. Eu tenho que fazer um encontro de fãs no Rio. A Bela fez. E fazer um hotel. E se eu fizesse terça? E se eu fizesse terça o encontro de fãs no Rio? Ou não? Não, gente. Espera, espera. Eu vou ter muito tempo pra vir aí ainda. Eu quero muito ver todo mundo. O que que tá falando das Bela? Ah, falando... Você notava algo entre Carol e Gabi? Não, gente. Nunca, né? Carol é... É... Tem nada a ver, não. Minha internet tá boa, gente? Não, você é doido, menino. Você é doido, menino. Viaja, não. O irmão tá viajando, maldão, esse aqui. Eu tô feliz. Minha voz tá quase boa já. Só que eu tô tossindo ainda. Sobe tudo aqui, ó. Não, aqui, ó. 66 어색 57 57 58 55